Vamos fazer um suco revitalizante com aminobreens? Vou começar colocando num liquidificador um copo de suco de laranja, um maracujá, uma rodela de abacaxi congelado e por último, um scoop de aminogreens. O aminogreens é um blend de 8 aminoácidos essenciais. Agora é só bater. Num copo com gelo, a gente vai coar esse suco. E agora tá pronto! É só tomar. É tão delicioso! Se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve no canal. Tchau, tchau! Obrigado.